Até que enfim, esse projeto das meninas saíram. Você tá acima do peso, você não precisa só fazer cardio pra emagrecer ou só ficar fazendo erótico. Eu tive que dar muita roupa embora. Muita roupa embora. Eu tô querendo ver os dúvidas. Eu tô muito feliz e muito satisfeita com o resultado de vocês. Antes e depois aí o negócio tá impressionante mesmo. Todos nós aqui ficamos impressionados com a bruta. Hoje em dia eu já me sinto confortável. Joga uma roupa lá e fala, fica linda de qualquer jeito. Fala galera do canal da Growth. Finalmente estamos aqui, né Fábio? Até que enfim, esse projeto das meninas saíram. O pessoal tá cobrando aí. Tá cobrando e estamos aqui pra mostrar. E eu acho que vocês já vão ver uma coisa. Filma aqui, João. Filma aqui. Dá uma filmada. Vamos ver se vocês já estão vendo uma diferença. Pois é. Bom, hoje a gente tá aqui, a Fê tá aqui também comigo. Quem não conhece a Fê, minha personal e cuidou do treino das meninas, né Fê? Desde o começo. Desde o começo, né? Quantas atualizações de treino você fez? A gente foi pra terceira agora essa semana. A gente atualizou o treino. Aí desde o começo, a cada dois meses a gente atualizou o treino. Então foram três treinos diferentes. Três treinos, começando um agora, recentemente. E a dieta foram duas vezes que a gente atualizou. As meninas foram tendo muito resultado. A gente foi conversando no projeto. A Carol quase não sentiu fome, não foi? Agora no final o negócio tá apertando um pouquinho mais. Não tem jeito no finalzinho. Mas hoje também, dependendo dos resultados, a gente já vai revisar. Mas queria que vocês falassem um pouquinho de como é que foram esses meses. Contasse pra galera, o que vocês estão sentindo. Como que tá aí com o novo físico. Vocês acham que vocês evoluíram, não evoluíram? Eu só falo primeiro. Eu sinto que eu evoluí bastante. Principalmente na questão das roupas. Eu tive que dar muita roupa embora. Muita roupa embora, mas foi bom. E a questão dos treinos. Eu amo treinar e eu amo pegar bastante carga. Eu amo me desafiar. Então, o treino... Eu até falo pra Pepe, eu adorei. Esse é o do jeito que minha perna tá chegando. Minha perna tá chegando, tremei ali em casa. Então, a parte do treino, também foi maravilhosa. Exatamente, né Carol? O que a gente queria... É uma coisa que muita gente se perde, né? Poxa, eu quero emagrecer, mas eu quero ganhar massa magra também. Precisa estar acompanhado do treino de musculação. E o treino de musculação pesado, né? Com boa vontade. Você tá acima do peso, você não precisa só fazer cardio pra emagrecer. Ou só ficar fazendo aeróbico. A musculação, mais o cardio. Pra quem não lembra, o cardio da Carol foi feito com dança. Ela pediu a Fê pra poder incluir o carro. No começo, ela tinha falado que ela gostava muito de dançar. Se ela podia substituir, eu falei, olha... A gente ficou com medo um pouco, né? Eu falei assim, deixa que você faça. Mas eu até brinquei com ela essa semana. Eu falei assim, eu quero que você seja tipo Ivete Sangalo com o trio elérico. É pra dançar e dançar de verdade e pra sair pingando. Porque a gente tá acostumado a fazer cardio na esteira, na bike, enfim, no elíptico. Porque é mais convencional. Mas eu sempre costumo falar. O cardio, ele é qualquer atividade física que aumente a sua frequência cardíaca. Controlado. Então você pode fazer andar de patim, você pode andar de bicicleta na rua, você pode caminhar, subir escada, dançar, pular corda. São várias estratégias que a gente pode usar pra deixar o seu cardio um pouco mais agradável. E justamente essa questão da massa magra era importante, né? Pra Carol também não ficar com muita felicidade, né? E não fazer as coisas muito abruptas e o treino de musculação sempre associado ao emagrecimento pra poder manter essa massa muscular. Já com a Bruna, ao contrário, né? Vamos dizer assim, é só pau na máquina. Igual com a Estelinha. Quanto mais massa magra, comer muito também, né? Mas comer bem, né? Tem mais flexibilidade pra refeições livres do que a Carol, mas ao mesmo tempo não adianta só sair comendo porcaria que não funciona, né, Pablo? É, mas eu acho que vocês já falaram demais e eu tô querendo ver os números. Então vambora. Falar até papagaio fala. Eu quero ver números. É, já discursou bonito. Eu queria que era um discurso só de... É, o discurso do Palanque foi bonito, né? Vocês deixam a gente ensinar o pessoal. Bom, rapaziada, outra coisa bacana que a gente tá nesse projeto. Aí, que tá fazendo costelinha aqui, é o seguinte. A gente tá reformulando lá na área 51 e tem algumas máquinas lá que a gente vai acabar doando pro Ezequiel da Academia 100% Heliópolis, que foi o cara aí que ajudou a gente a escolher os meninos aí, que também dá uma força pra vocês lá, deixa os seus cuidadosos. Até hoje, né? Então mandar um abraço pro Ezequiel lá, Academia 100% Heliópolis. E você acha que ele vai ficar feliz? Não vamos equipamentando pra ele lá. A hora que o Ezequipamento iria, ele vai chorar. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou, você, o Guilherme tá trampando, vou levar você lá na Esquietão, você escolhe o seu equipamento que se... Pode deixar, vou escolher, certo? Você vai ver o que tem, o que não tem lá, o que ele vai ficar feliz. Você pega e a gente vai doar pra Academia 100%. Aí vai gostar bastante, porque ele tem um amor tão grande pra aquela Academia aí. A hora que chegam os aparelhos novos, ele vai ficar doido lá. Tá, isso aí. Isso aqui é o fortalecer a gente, a gente também vai fortalecer aí. Pode esperar aí, vai chegar pra ele de novo nascer, por ser Heliópolis. Bom, galera, fizemos aqui. E eu só tenho que falar que eu tô muito feliz e muito satisfeita com o resultado de vocês. Estão felizes? Eu tô. De ótimo a elas, elas estão agora de short, de top. Puxa lá no vídeo lá que vocês vão ver como que elas eram antes e agora. E vamos lá. A Carol, né, agora batemos a meta de praticamente 14 quilos perdidos, né, Carol? Sem perder nenhuma grama de massa magra. Sem perder nenhuma graminha de massa magra. Na verdade, a Carol até ganhou massa magra no processo, né, Carol? Então, assim, força continua boa nos treinos, mesmo com a dieta mais restrita. E, assim, gordura visceral, que é aquela da região abdominal, aquela gordura perigosa. A Carol chegou altíssima aqui. Hoje ela já entrou pros índices de normalidade. Então, assim, a gente tá muito feliz. Parabéns. Ela tava com 17, né, de nível de gordura pessoal. Sendo que o padrão, o máximo, seria 10. Ela tava 17. Hoje ela tá com 9. Então ela já tá dentro do normal. Já está dentro do normal. E se você colocar as fotos aí, põe as fotos aí, do antes e depois. Surreal. Você vai ver aqui o abdômen, principalmente o abdômen dilatado aqui, assim, ó. É a gordura visceral que aparece. É, ela tinha uma gordura bem aqui, né, já o abdômen bem alto aqui. Né, celulite, como é que aconteceu? Era cheia, agora quase nem aparece. Quase nem aparece, quase nada. Por quê? Treino de conspuação associada à carne, associada à dieta, né? Então, pessoal aí que tá acima do peso, não fique com medo de treinar uma conspuação, né, Carol? Fora que, entre o cardio e a musculação, é muito mais gostoso de fazer musculação. Não que deva parar de fazer o cardio, mas a musculação é muito mais prazerosa. Muito bem. Mas a gente tá muito feliz, tô muito feliz com elas. Eu vi as fotos do antes e depois aí, o negócio tá impressionante mesmo. A galera vai ter uma noção aí, John, joga no antes e depois aí, pro pessoal ter uma noção do real do que que mudou aí, porque, como eu falei, pra mulher é muito mais complicado essa mudança. E realmente, se não for uma foto antes e depois, as pessoas não vão... Hormonal, aí tem mulher que tem tomo anticoncepcional, tem TPM, várias coisas que influenciam, né? E fora o nível de testosterona natural de homem e de mulher, totalmente diferente. Mas isso, né, a gente sabe que, independente de homem e de mulher, cada um também tem o seu tempo, né? E o delas tá sendo incrível, Carol, assim, né, como já falou, já trocou todo o guarda-roupa e vamos continuar. Já, vamos continuar. Porque aí, igualzinho o gelé, perdeu muito, mas ainda falta e a gente quer chegar no percentual adequado pra sua idade, pra sua altura, né? Então, tava quase 90 quilos, hoje já tá com quase batendo 70 cravadas, né? Ano passado, antes do projeto, eu já tava com 94 quilos. Caralho, então. Caralho. Então, assim... 24 quilos aí já. 24 quilos, né? Então, é uma mudança de vida, de saúde, comportamento, que não adianta a Carol fazer essa dieta, o projeto agora e largar, né? Ela tem que continuar, a gente vai fazer um ajuste, alterações de dieta, pra que ela continue seguindo isso e não saia muito desse lifestyle, né? Uma hora só com um pouquinho mais, outra um pouco menos, até a gente mudar pro objetivo específico de ganho de massa muscular, caso você queira. Mas até a gente chegar lá, óbvio, a gente não descuida da massa muscular, mas ela precisa continuar perdendo peso até a gente chegar no peso ideal, assim como foi feito com o gelé. Gui, a Bruna. A Bruna. Bruna, já tá trocando a numeração, já tá vestindo roupa de loja de adulto. Fiz um jeito, né? Você me contou que você comprava roupa, você só infantil, né? Já tá usando roupa de adulto, né? Amém. Gente, olha aqui, eu achei muito incrível isso. Eu vou mostrar a Bruna. É mais difícil ainda essa questão, porque é igualzinho aquilo ali, né? Aquilo ali. Olha como ela se refere, vai deixar ali. A genética deles é realmente, assim, o peso não altera muito, mas visualmente todos nós aqui ficamos muito impressionados com a Bruna. Eu tinha um tempinho pra não ver ela pessoalmente, né? E realmente as fotos, né, Fábio? Mudou bastante. Mudou bastante. Eu fiquei morrendo de inveja desse quadro. Mostra aí o antes e depois da Bruna ali. Dá uma filmadinha ali, João. Só pra galera dar uma palhinha aí, ó. E é o grudinho dessa menina. Ela vai competir na pequena. Isso é o único que nós falamos. Vem aqui pra você ver, João. Mostra aqui pro pessoal. Só ajustar, deixa eu ajustar aqui. E o mais agravo disso tudo é a última, né, João? Fala aí pro pessoal como é que se sente agora. Agora eu me sinto uma mulher, né? É por isso que você falou. Eu me senti uma criança, agora eu me sinto uma mulher. Então, foi muito difícil. As roupas. Hoje em dia eu já me sinto confortável. Jogo uma roupa lá e falo, não, foi ficar linda de qualquer jeito. É sobre isso, né? E tô amando, né? E cada um tem que se sentir bem da sua maneira. A Bruna se incomodava por ser magra demais. A Carol por estar acima do pelo. Oi, filha. Você vai ser expulso daqui. Tô achando que isso aí. Você vai ser expulso daqui. É, vamos lá com você. Ah, eu acho. Por que não? Acabou, Luiz, daram esse cuidado. Não, não tem problema. A gente coloca a lanterna, mano. Não, mas... Não tem problema. Você tá arrachando o bico aí, ó. O que você tá dizendo, rapaz? Continua ali. Você tá falando o que é julidão? Eu não lembro. Pode falar. Pode lá gravar ela lá. Não lembro, né? Ah, a gente tava falando que a gente ia medir só a perna com a dela. Ah, é verdade. O que vai gravar sempre é eu. Ué, mas você não tá treinando? Pesado? Fortão? Não falou que tá botando carga pra ela treinar? A dela tá funcionando. Ah, ela tá falando que a gente tá funcionando. Não, não. A gente tá falando agora. Bom, gente. Como a gente prometeu pra vocês aí, atualização do projeto das meninas, que continua, tá? Não é o final do projeto, pelo menos. É só a primeira reavaliação delas, né? Exato. Mostrou aqui, realmente, mostraram muito resultado. A Carol perdeu bastante peso aí. Fechava 24 quilos, né? No total, desde que ela começou o projeto, que as meninas foram 14. A Bruna, o desenvolvimento dela muscular, impressionante. Se vocês verem pelas fotos aí, o antes e depois, absurdo também. E pra vocês entenderem que aqui o trabalho realmente funciona. O trabalho duro sempre funciona. O trabalho duro sempre vai dar certo. Você nunca vai errar por trabalhar demais em todas as áreas da sua vida. Realmente elas fizeram o trânsito e tiveram o resultado. E vamos continuar. Uma coisa legal que eu sempre gosto de falar pras pessoas, principalmente no caso das pessoas que são muito magrinhas, a gente fica muito vidrado na balança. Muita gente não tem o exame de bioimpedância pra saber de fato o que tá acontecendo. E quem tá querendo mudar de vida, é muito importante você ir tirando foto a cada mês. Porque, por exemplo, agora a gente consegue ver uma evolução absurda que a Bruna, por exemplo, nem tava percebendo. E o peso da balança, às vezes, não muda tanto. Mas quando você consegue comparar as fotos aí de dois, três meses, você consegue ver uma evolução muito grande. Então, sempre tirem fotos. E mais um adendo. São meninas também que não vivem em função disso. Trabalham, trabalham o dia inteiro, né, Mônica? Doze horas por dia. Não é fácil. Então, assim, como a vida é de todo mundo, e é isso que a gente também gostaria de passar pra vocês do projeto. São pessoas comuns, né? Não são atletas. Mas eu não me escudo, né? Mas, assim, não é uma pessoa que vive em função disso. Então, você que trabalha aí, escritório, banco, Uber, o que quer que seja, você consegue fazer também. Tira aquela uma horinha, uma horinha e meia do seu dia pra poder se dedicar aos seus treinos aí, ao cardio, final de semana, quando puder. Envolve a família junto, que vai dar certo. Viu, Costelinha? Tem que dar certo. Bom, rapaziada, então vocês puderem conferir aí, finalmente, vocês pediram tanto a evolução das meninas. O projeto continua. Daqui dois meses vai ter reavaliação. E nós vamos, nos próximos vídeos, colocar o Costelinha pra treinar junto com as meninas e com a Fernanda. Tirando um gásinho daí, pegar uma dela. O Fabio já treinou com a Fernanda, né? Lembra, 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 treinou? Você vai fazer um treino, você e as meninas e a Fernanda puxando um treino. Eu só vou apresentar. Não, você vai treinar junto. Também treina junto. Porque você caço o ouro da sua irmã. É que a gente tá pedindo de perna. Ou seja, talvez. Ou seja, pode ficar quieto pra não dar certo, né? Aí, não fica dentro da boca, né? É, entendo. Então é isso aí, rapaziada, mulherada. Acompanhe os canais aí. Se você tá precisando de uma motivação a mais, acompanhe a Growth, que a Growth aqui tem pra todos os gostos e os bolsos. Não é, Costelinha? Isso aí. Aqui todo mundo se encontra aqui numa motivação. E agradecer a vocês pelo empenho. E tamo junto. Aguardem cenas dos próximos capítulos. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri